Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Diozinha e você está no canal Cantinho da Conzinha. Voltei aqui de novo para gravar mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma receitinha deliciosa. Gente, vou fazer um pudim de coco. É tudo de bom esse pudim, é uma delícia, uma sobremesa, ó. Muito especial. Bora lá então preparar esse pudim? Então, para estar fazendo esse pudim, eu vou usar aqui, ó, duas gelatinas em color e sem sabor. É, eu dissolvi cada uma em cinco colheres de água natural, tá? Os ingredientes é tudo natural, viu? Ó, vou estar usando uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Vamos... Tirar... Isso aqui é para tirar todo o nosso leite condensado. Aí em cima você não perde nada do seu leite condensado. Aproveitar tudo. Pronto. Agora aqui eu tenho 200 ml de leite, é, temperatura ambiente, tá? Vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Vou colocar aqui também. Aqui eu já hidratei as duas gelatinas. Agora eu vou estar levando aqui no fogo, cerca de... Uns 25 segundos. Mas aí se você tiver micro-ondas, pode ser no micro-ondas, tá? Aí eu vou levar aqui no foguinho mesmo. No fogão. Opa! Fazendo raste aqui. Mexer aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos, queridos, já dissolver, já dissolvi, já atingiu, agora vão estar acrescentando aqui. Agora é só bater por cerca de dois minutos e meio, mais ou menos. Então já bati cerca de dois minutinhos e meio, agora olha que praticidade, né? Não vai o forno, não vai o fogo, né? Muito fácil de fazer, muito prático e delicioso. Agora aqui eu coloquei um pouquinho de óleo, passei com papel toalha, ela passa em toda a forma, tá? Até a forma ficar bem milhando, pra ele não agarrar na forma, tá? Não fica com gosto de óleo, tá? Agora vamos estar colocando aqui. Nossa, que... Olha aqui, que maravilha, ó. Depois eu vou deixar o tamanho da forma lá, com os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Tudo certinho. Agora é só levar pra geladeira cerca de três horas e meia, mais ou menos. É na geladeira, não no congelador, tá? Então até já eu volto com o nosso pudim prontinho. Bom, meus queridos, o pudim já ficou prontinho, já gelou? Aqui, ó. Tô colocando papel filme pra levar de geladeira. Ó, deixa eu tirar aqui. Vou tá passando a paquinha aqui pra ele soltar mais fácil. Pronto. Tá passando aqui pro prato. Pronto, tá aqui, meus queridos. Já desenformei. Agora eu vou tá colocando um coco ralado aqui pro cima. Aí se você quiser também colocar um pouquinho de leite condensado e espalhar com a colher, pra colocar o coco. Eu vou colocar só o coco, não vou colocar o leite condensado não, tá? Vou colocar só o coco. Aí fica muito bom também. Lá no meu trabalho, meu patrão come com ameixas em calda, ameixas pretas. Fica uma delícia também. Aí. Bom, mas eu já joguei o coco ralado aqui por cima, agora vou tá tirando um pedaço pra vocês verem como que ficou. esse pedinho de coco. Gente, vai uma sobremesa deliciosa. Olha aqui pra vocês verem. Muito gostosa, muito saborosa. Ó. Esse aqui é bom demais. Aqui pra vocês verem, ó, meus queridos, que delícia. Então tá, meus queridos, essa é a minha receitinha de hoje. Esse delicioso pudim de coco. Espero que vocês tenham gostado. E quero agradecer a todos os inscritos do canal, que esses não são inscritos, mas que vêm meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente e minha gratidão a todos. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.